Eu, eu, eu pessoal, como que, eu cojo na casa, estou aqui, estou aqui na praia pessoal Esse vlog tem que ser lá para o meu canal Tem bancadas, não sei lá o que Olá meu bro, estou com meu bro leão aqui, estamos na praia, aqui na praia, pernao veloz Pernao veloz, pessoal, dá um like, é isso, me inscreva no meu canal Estou aqui contra o meu brato, aqui Como que, dá lá um like pessoal Agora pessoal, se eu tocar essa água, quero mil likes Ou mais que mil likes Já é uma boa praia pessoal, convido todos a virem aqui Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!